Bora Chegou alguns segundos tarde Quem é? Porra Por que você não mandou mensagem? Quem? Mandou mensagem? Eu não tava no computador não, cheguei agora Ah, eu te convidei e falei ah, deve ser que você tá no computador não Ah, eu tava só que eu tinha ido pegar a árvore Dá pra você assistir aí ó, tá na Twitch E aí já papi E aí pregui O golpe de pesadelo tá 1 na Twitch em japonês Que? O que? Percebimos, eu dando tiro no cara ninguém me ajudando Eu entrei lá e tomei uma pra eles aqui ó Percebi Eu não vou te ficar no code maluco O que? Eu não vou te ficar no code maluco deixa ai idiota peguei o da aqui vou ver se dá eu peguei bota o meio entra entra c4 ta meio ele vai vir vai vir vai vir vai vir oi liga aqui ta ligação Eu ia passar a faca, mas ele veio pra baixo. O cara rushou... O cara rushou a caverna ali igual um idiota, meu Deus do céu. Tomou na emenda. Entra aí, entra comigo, skill. Entra comigo, skill. Tomei aí, ó. Vai pegar minha alfa. Tá morto, tá morto, skill, tá morto. É porque você não desceu junto. Eu tava com 96, tu não acertou um tiro no cara, véi. Aham, eu tomei dois títulos em seguida. Tá bem. Você voou ir pra ela pro lado? Tava sem bala, tava sem bala. Ah, véi, barba de pistola. Menos 96 na ligação, não. Eu acho que tem uma janela. Eu não vou pegar o mangueira. Booga a AWP da lieda ali. Escaira não vai vim pegar, não. Tem o menos 96. Será que tá me chamando neste time, véi? Não! Não, 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 não. . 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 O que é isso? 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 Você matou? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Não, não, deixe não, tomei aqui Eu vou pôr ele lá perto, vamos lá pra ele Eu te dropei aliás, ainda visei Olha o rato, amarelo, olha o rato, amarelo Ok, rato Smocar aqui Fiz lá também, eu fiz com o duper, ele se apagou Tem um com 10 de lá Colovando Não, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele Vira de costa não, tem costa não Os três ali Não, é ele um bom em Forrest Pegou a Alps Derrubou a Alps Forrest Só falta um Pegou a Alps Tem Alps em algum lugar, é ele Vai na frente do skill Pegou Joga a Alps pra mim Obrigado É louco, o 64 não pega tiro não, Elza Não, dropa a Alps Pô, manda provar de novo, tá Tô sem nada Tô sem nada do Alps Tô sem nada do Alps Tô sem nada do Alps Aí, nada Tô sem nada do Alps Eu não sei Carnaval Carnaval Tem um Coisa e carroça Tem, tem, tem um aí em cima ai, dupla Vou botar caralho, entrou o dom Passou outro? Tem mais B véi Não sei se tem van Tem um van eu acho viu Peguei Tem mais um B Recurou o B viu Olha a Helio Meu colete Brutal guard Light alone Inventory out Smoke Laying down smoke Throwing grenade Incentory Flash pine Vou segurei se uma lotava em mim aqui Tá Vou smocar uma avançada Se vai pensar que não é do chão Bele Smoke a, smoke a Pode mandar Olha lá Vai lá Vai lá cair Meu CT Ai meu cara com meu costa Cuidado jungle Ficou Cabe-cinha até o momento Ai cara tá prego Tem um default Olha por debaixo do buraco da smoke Tem um aqui ó Eu fui ajudar vocês eu tomei ali o costo Vai no忙o Tem um default Tem um default Tem um default Tem um default Vai no C4 Vai direto Vence É isso, sai pro lado que o cara pode te ver. O cara cheio da praticazinha, mano. Eu tinha feito pro Dumpo desmontar e eu... é... Dumpo defusar e eu tentando desmontar. Só que o Dumpo parou e atirou nele e ele matou o Dumpo. A bola tá alvado. Eu vou me clancar uma arvassada lá até. Tem mais um meio. Eu vou fazer uma mod e vamos avançar lá. Frega, cozinha. Deixa acabar a minha smoke. Eu errei a coisa aqui no meio. Vai ser bespa. Tira a cara agora. Tá pegando fogo lá. Pegou fogo. Ai meu Deus. Desculpa, não vai vir bem mais não. Vai, não. Pode ter carroça L Tomou tiro no pé, menos 85, meio Passou, passou Estou voltando lá Pode ter uma janela aí daqui a pouco A janela está morta Tira ele daqui Ah, show, show, você veio Pula, pula aí Sua sorte que comi esse Pega o pereco Pega o pereco Você tem o catavante de dois tiros Pia já era Tinha que era tua num janelão É, do mesmo jeito Ficou rodando igual o barata todo Só falta a bala para trocar Quer help? Eu dropo? Relaxa, relaxa Falta só o que? Tem meio, carroça Dois Entrou Pro caverna Essa bug dupla Tem um cabecinha Falou tarde Tem cabecinha Não, não O cara quase na mira E você tá com a banca Ferrou Não chegou muito Vou fazer um rush de caverna aqui Da uma... Não, não MP9 Até eu pregui, eu consegui assassinar e comprar. Eu pensei que os caras iriam de fora. Não ué, eles olham pra mim e ficam esperando. Deixa eu ser salvo aqui, pregui. Deixa ai, pode. Smocou a janela. Em rato. Smog. Estou rodando a janela. Deixei a janela pra eles. Deixei a janela pra mim ai, amarela. Dois e meio. Dois e meio. Dois e meio. Deixa eu tomar o palácio. Grenade out. Eles não... não, nada. Tinha um, tinha um. Tava lá na televisão, televisão. Só tinha quem, pessoal. Tem um tapete. Avança a caverna, Elzer. Pode avançar, Elzer. Não tem ninguém mais. Fica dai, Elzer. Não precisa avançar mais nada. Eu falei pra você ficar parado. Caverna. Caverna. Caverna é meu. Bangou aqui. Nossa, também diferente. Foi pro Tetris. Boa, prego. Boa, prego. Boa, prego. Você fica parado. Na hora que eu falei... Você não tinha morrido. Você ia pegar os caras de lado. Uhum. Tirim tá encaixando, maluco. Cagada, maluco. Tô acelera. Vamos mostrar quem nós somos. Deixa esse... Deixa esse alerta, eu não. Tô acabei, maluco. Tô acabei, maluco. Escutei, escutei. Tem aqui, por exemplo. Tem um doce negu. Ai, tomei, velho. Menos 90, menos 90 já, pô. Falei, velho. Falei, velho. Ah, fui tentar ajudar o Japão a não morrer. Bombe foi plantado. Falei. 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 Engelado? Tá, não. É gelado. Falei em tá ligação. Emelanov! Falei em tá ligação. Gente para o Outro ohne. Falei. Falei em tá ligação. Falei em tá ligação! Falei em tá ligação. Falei em tá ligação. caverna 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 91 rar se tivesse uma mp 9 eu tinha feito a festa se tivesse pego a 2021 dava para tirar a cara e pego outro me veio uma 5-7 aí eu pego ou seja, se tira vai gerar o cara vamos lá recuo, recuo correndo tem B pulou, levanta ah, achei que nem a minha via ali menos 71,5 menos 71,5 oh, não o 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 receba essa predada o 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